O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou a RedeTV a pagar 1 milhão e 200 mil reais de indenização à TV Bandeirantes por manipular dados do Ibope. A repórter Kátia Gomes tem os detalhes. Kátia, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O fato aconteceu em abril de 2004, quando a RedeTV divulgou que a programação diária tinha audiência maior que a da Band. Mas o Ibope desmentiu a informação, inclusive na Justiça, ao esclarecer que os números informados pela emissora não correspondem ao período citado, mas sim a um único minuto de um determinado dia. A RedeTV, então, recorreu da decisão e aqui no STJ, o relator ministro Moura Ribeiro destacou que os veículos de comunicação devem sempre zelar pela ética e não podem se descuidar do compromisso com a verdade. A terceira turma, por unanimidade, acompanhou o relator e manteve o pagamento de indenização. Nós entramos em contato com a emissora, mas até agora não tivemos retorno. William. Obrigado, Kátia.